Eu queria dizer uma palavrinha antes, o porquê desse tema, além, digamos, da importância do tema em si, o valor da diversidade e a importância das diferenças na construção de um mundo democrático, eu me dei conta, agora há pouco, que havia um motivo a mais para propor esse tema para o pessoal do CPFL e que é a triste, a complicada situação que o nosso país vive hoje e que tem sido motivo de depressões e agonias e compartilhadas, eu suponho. E eu acho que o tom do ciclo, o tom desse módulo, é um tom, é para ser, um tom otimista, é um tom para frente. Discutir essa importância da diversidade no mundo compartilhado é apostar na possibilidade de a gente sair dessa situação crítica melhor do que já tivemos antes. E acho que o tema, os três tópicos que vocês vão poder ter a oportunidade de discutir, o tema, a questão da raça e do racismo, a questão da deficiência e a questão da sexualidade, tem sido no Brasil, felizmente, nas últimas poucas décadas, áreas sociais em que a gente efetivamente tem conseguido dar passos importantes. Mas vocês sabem também, nesses últimos poucos anos, tem surgido obstáculos e contramovimentos a esses avanços. De modo que essas são questões sensíveis e eu acho que qualquer que seja o cenário que a gente imagine melhor para o país, ele implica, se a gente quer um Brasil melhor, se a gente quer uma sociedade mais justa, que dê um pouco de orgulho de a gente pertencer, ela vai precisar conter mais do que um projeto de crescimento econômico, mais do que um projeto de ampliação da massa de consumidores, ela precisa conter um projeto de um país diferente, de um país de cidadãos e que eu acho, nesse ponto eu sou otimista, o Brasil tem todas as condições de oferecer sugestões e propostas de âmbito para além da nossa fronteira, se a gente tiver competência para isso. Para termos a competência, nós precisamos discutir os nossos problemas, as nossas questões e é nesse sentido que eu vou tentar trazer para vocês, para a nossa conversa depois, alguns tópicos que são, digamos, prévios à discussão desses setores em particular. A questão da raça, do racismo, das deficiências e da normalidade e das transformações no âmbito do gênero e da sexualidade. Primeiro ponto que eu gostaria de lembrar, todos nós sabemos disso, os seres humanos são a única espécie, talvez, com certeza, cujo destino e, na verdade, cuja essência mesma não está contida nas determinações da ordem vital. Nós somos seres de natureza? Somos. Mas a nossa natureza é peculiar. Em relação aos nossos primos próximos, os primatas superiores. O que é peculiar nessa natureza? Se a gente quiser resumir, nós temos uma estrutura biológica, sobretudo nós temos um órgão especial, que é o cérebro, que é, dentro da imaturidade, da prematuridade, que nos caracteriza desde o início, a espécie humana é, talvez, a mais prematura. O ser humano nasce muitos anos antes de conseguir sobreviver sozinho. Dentro dessa prematura, o que nos joga imediatamente na dependência do mundo que nos cerca, para que nós nos constituamos como humanos, um caranguejo nasce caranguejo, pronto. Um cavalo com poucas horas já sabe como é ser um cavalo. Um mamífero, um chimpanzé aprende um pouco mais. Os seres humanos aprendem por toda a vida. vida. E isso se deve, inclusive, à nossa biologia. O fato de que nós temos um cérebro que é, talvez, o objeto mais fantástico do cosmos e que é aberto a tudo que acontece ao seu redor. De modo que nós temos uma natureza que é, por definição, incompleta e que se completa ao longo da vida. Isso faz com que a gente tenha essa característica essencial, essa espécie de abertura ontológica. O que é ser um humano? É uma pergunta que sempre se recoloca. E as respostas a essa pergunta também estão sempre sendo recolocadas. Nós temos a capacidade de incorporar a nossa própria natureza, aquilo que nos define, aquilo que nós enxergamos no espelho como sendo nós, tudo o que nós produzimos. As tecnologias, os valores, os hábitos, as regras de convivência, as leis, tudo isso que a gente constrói, de alguma maneira, se volta e nos modifica num processo que é permanente. E, hoje em dia, nós vivemos num momento particularmente importante em que aquilo que produzimos modifica fundamentalmente a nossa autoimagem, a nossa ontologia, aquilo que nós somos, e o nosso destino. O destino do planeta está em nossas mãos. Essa é a ideia por trás do conceito de antropoceno recentemente criado, e que indica que nós vivemos numa época da história do planeta em que somos nós, essa espécie, não as outras, essa espécie, que tem nas mãos a possibilidade de salvar o planeta ou deixá-lo à própria sorte e destruí-lo. E eu estou falando do mundo físico, mas isso diz respeito também ao mundo humano, o mundo cultural. Não há ninguém nessa sala aqui que não deva estar perplexo e atônito com o mundo de problemas que a gente vive, não só aqui no Brasil, no mundo. A horda de violência, o movimento das migrações forçadas, a dificuldade daquele que foi o canto do planeta mais receptivo à Europa, a dificuldade de aceitar esses novos excluídos, as tensões que isso provoca mostram que nós estamos num momento em que discutir a questão da diversidade é fundamental. É uma questão civilizatória. E isso faz parte da nossa natureza, discutirmos quais são as identidades e diferenças que nos caracterizam. Nós estamos num processo sempre de redescrição dessas identidades, que definem o que somos, definem aquilo que não somos, os outros, definem aquilo que são as fronteiras entre o que é normal e o que é patológico, entre o que é legítimo e o que é ilegítimo, o que é natural, antinatural, o que devemos aceitar e o que devemos combater. Então, dando um passo atrás na própria noção de identidade e de diferença. De uma maneira mais espontânea, a gente pode achar que identidade e diferença são coisas que já existem, são naturalizadas. E a tendência, digamos, espontânea do pensamento é essencializá-las, naturalizá-las. O que quer dizer isso? Significa que a gente, quando identifica alguma coisa, uma forma de vida, um tipo de pessoa, um tipo de ser, é como se nós estivéssemos simplesmente enxergando aquilo que ele contém como uma identidade dada, natural. Se a gente pensa a linguagem como meramente a representação do mundo externo na nossa mente, nós somos levados a achar que é isso. E quando eu falo, por exemplo, homossexual, eu posso ter a espontânea ilusão de achar que eu estou identificando algo que já estava lá. A palavra apenas ilumina uma realidade que já estava ali. Mas essa é uma ideia que a gente precisa colocar de lado. Por quê? Porque essa maneira de entender o papel da linguagem é apenas uma, ela é opcional. Há outras maneiras de entender qual é a relação entre a linguagem e as palavras com que nós nomeamos os outros a nós mesmos, o mundo, as nossas relações, nas quais a linguagem não só representa, mas a própria ideia de representação contém algo de criação. A linguagem entendida na perspectiva estrutural, por exemplo, o que é? Um conjunto de significantes, um sistema de significações que são provocadas pela diferença entre os significantes, de modo que cada significante engendra o seu significado na relação com os outros e faz com que, então, esse movimento permanente de identificação crie, ao mesmo tempo, a identidade e a não-identidade. Aquilo que eu sou, aquilo que o outro é, aquilo que eu não sou, aquilo que o outro não é. Por exemplo, quando se inventou a palavra homossexual, porque ela foi inventada, não havia, vocês podem ler qualquer texto até o século XVIII, final do século XVIII, até metade do século XIX, vocês não vão encontrar a palavra homossexual. Ela foi criada na metade do século XIX. E a gente começa a entender que há o surgimento da ideia de que existe um tipo de gente, não um tipo de prática, sexo com pessoas do mesmo sexo biológico. Isso sempre existiu desde que o homem anda para frente. Mas a ideia de que, quando você tem desejos ou práticas com pessoas do mesmo sexo biológico, você é um tipo de pessoa especial, você tem uma identidade que lhe particulariza, a identidade homossexual, essa foi uma invenção ocidental na metade do século XIX, da qual participaram vários fatores, inclusive, de maneira especial, a medicina e a psiquiatria. E o que é homossexual? Quem quiser saber, procura o dicionário. No dicionário, qual é a resposta? Outras palavras que dizem aquilo que o homossexual não é. Ser homossexual é não ser heterossexual, por exemplo. Ser homossexual é não ser bissexual. E qualquer outra palavra que nos designe é assim. O que é ser honesto é não ser desonesto. O que é ser corrupto é não ser impoluto. O que é ser alto é não ser baixo. Vejam que, nessa perspectiva, a ideia da identidade, ela implica necessariamente a não-identidade. Ela implica alguma coisa que não é aquilo que a palavra designa. Identidade e diferença são irmãs gêmeas. São faces de uma mesma moeda. Um outro aspecto importante do papel da linguagem na produção das identidades e das diferenças é a maneira de perceber a linguagem como uma ação. Uma teoria da linguagem que é diferente da estrutural e que, mais ou menos, preconiza o seguinte. O que é uma linguagem? É um modo de nós agirmos em relação ao ambiente. A evolução das espécies criou uma espécie, a nossa, com um cérebro dotado de um potencial fantástico, que, entre outras coisas, criou essa maneira de esses seres se relacionarem com o mundo à sua volta, usando sons e rabiscos que produzem coisas às quais significados são agregados. Ou seja, usar uma linguagem é mais do que representar, é agir no mundo, criando sentidos, criando significados. E cada um desses sentidos e significados engendra uma maneira particular de ver aquele objeto, ver os objetos que são diferentes daquele, de vermos a nós mesmos, vermos o outro, vermos aquilo que a gente considera bom, mal, feio, bonito, natural, antinatural, legítimo, ilegítimo, normal, patológico, diferente, mas não patológico, e assim por diante. Então, essa característica que as teorias pragmáticas da linguagem apontam no centro da sua concepção de linguagem, que é a ideia de performatividade, o que é essa ideia? É de que as palavras não apenas representam, elas não apenas servem para comunicar, as palavras criam realidades, elas moldam a nossa percepção. A maneira como eu organizo o meu vocabulário, a maneira como, digamos, essa palavra, essa expressão não é muito adequada, porque nós não organizamos, cada um de nós, o nosso vocabulário. Um psicótico pode fazer isso. Mas nós, réis neuróticos normais, nós absorvemos os vocabulários das culturas nas quais nós emergimos. Esses vocabulários nunca são neutros. Eles, quando identificam a identidade, geralmente positivam essa identidade e negativizam a identidade contrária, ou a não-identidade. Numa cultura racista, branco é positivo, negro é negativo, heterossexual é positivo, homossexual é negativo, e assim por diante. Doente é negativo, saudável é positivo, e assim por diante. De modo que isso é um efeito do qual nem sempre a gente se dá conta. Porque essa performatividade, ela se entranha na gente de uma maneira que, quando a gente aciona esse vocabulário, é como se nós estivéssemos vendo a natureza tal como ela é. Há uma cena no filme de Spike Lee, que muitos de vocês devem ter visto, uma cena muito interessante. Spike Lee fez um filme que é o Malcolm X, Malcolm X, sobre o grande líder negro americano mais radical, contraponto de Martin Luther King, que era um pacifista. O Malcolm X foi... Vocês sabem, Malcolm X, por que ele tem esse nome X, X, ao invés de sobrenome? Porque ele recusou o sobrenome que tinha, dado o fato de que o sobrenome não era da família dele que vinha da África, era o sobrenome do dono dos escravos que era proprietário da sua família. Pois bem, isso é posterior a essa cena. Qual é a cena? É uma cena que ele está preso, porque ele roubava carros, fazia, e dentro da prisão ele encontra um líder muçulmano que o converte ao islamismo. E essa cena é uma em que ele diz, porque até então, Malcolm que virará X, ele queria ser, de certa maneira, branco. Queria emular o branco. Pintava o cabelo, esticava o cabelo, e ele diz, você está querendo ser o que você não é. E você quer ser um branco porque você está entranhado de uma cultura que ensina a você que ser negro é ser inferior. Não, não é isso, sou eu que quero etc e tal. Vamos à biblioteca. Vamos à biblioteca. E o líder religioso diz, abre aí o dicionário na palavra branco. Ele abre, leia. Aí ele diz, branco, luminoso, puro, imaculado, e por aí vai. Agora pega, preto, preto, sujo, imundo, obscuro, e por aí vai. Ele diz, está vendo? Essa cena resume tudo o que eu estou dizendo aqui. Nós somos atravessados por isso. A despeito da nossa intenção crítica, nós somos atravessados por isso. O preconceito reside naquilo onde a gente não enxerga. O preconceito explícito, ele é fácil de reconhecer. O preconceito que nós que estamos aqui discutindo isso é mais difícil. Mas esse exercício de tentar entender como é que nós produzimos diferenças e produzimos hierarquias nas quais, geralmente, aquilo que é a não-identidade hegemônica é negativada, é um exercício fundamental. Esta semana eu recebi um e-mail desses sites que fazem abaixo-assinados. Curiosíssimo, porque encaixa exatamente nessa nossa conversa de hoje. Em meio de uma pessoa, cujo nome, infelizmente, eu não anotei e não trouxe, deveria ter trazido, que entrou com abaixo-assinado pedindo que o dicionário, de novo, falha minha, não sei se é Aurélio ou Micael, etc., mude a definição de transexual. E ele coloca lá a definição transexual, aquele que sofre do problema do transtorno de identidade de gênero ou de disforia de gênero. E o autor do Abastecinado diz isso está inadequado, porque nós, que representamos esse conjunto de pessoas, não achamos isso. Essa é uma discussão polêmica, porque o uso do diagnóstico, por exemplo, no Brasil, é a senha para poder você fazer cirurgias pagas pelo SUS. É um uso pragmático do diagnóstico, mas que tem o infeliz efeito de manter o diagnóstico patologizando algo que, na opinião daqueles que são transexuais, não tem nada de patologia. Então, abaixo-assinado é no sentido de mudar essa definição para uma definição que mostre a sexualidade trans como uma das opções possíveis no horizonte de realização dos desejos e práticas sexuais humanas. É esse tipo de exercício que eu acho, fico feliz de ver que está acontecendo e que nós precisamos debater com mais intensidade, porque, volto a dizer, o preconceito complicado não é o dos que vociferam contra a ideia de que a família não seja só definida como união de homem e mulher. Essa é fácil de identificar. O problema está em a gente identificar os limites e as barreiras a que a gente vença as nossas limitações e os nossos mecanismos de exclusão. O Brasil tem, no mínimo, metade ou 60% da população não branca. Certo? Acho que todo mundo vai concordar com isso. Em quantos lugares que vocês que estão aqui presentes circulam, essa representatividade aparece? Talvez nos estádios de futebol. Talvez. Na praia, não, porque cada macaco no seu galho e a maioria das praias é naturalmente excludente em relação às populações que habitam. Aqui, por exemplo, não. quantas pessoas não brancas tem aqui? Mínimo. Refletem a realidade do Brasil, de São Paulo? Não. É aí que mora o alvo do que nós devemos combater. Essa essa discriminação invisível, porque escamalteada como sendo natural. É assim. A ideia de que a linguagem é performativa, ela vale também no sentido oposto. Quando os homossexuais americanos resolveram utilizar a palavra gay como forma de autodefinição, eles estavam apostando numa positivação da palavra e da categoria a qual a palavra estava referida. E funcionou historicamente. Assim como a palavra queer, e esse, assim como black is beautiful, o lema dos Panteras Negras, foi na época uma coisa completamente insólita. Por quê? Porque ninguém associava beautiful a black. Daí, se um marciano chegasse nos Estados Unidos e dizia black is beautiful, mas qual é o sentido de afirmar que black is beautiful? É, ele precisaria entender o racismo inerente a essa classificação para poder entender que a associação de black e beautiful era insólita, pegou o mundo de surpresa, comoveu muita gente, incitou o ódio de muita gente. Bem, essa, esse, tudo isso que eu estou dizendo aponta para os aspectos de produção da identidade e da diferença associados à linguagem. Mas vocês poderiam dizer com toda razão que essas diferenças de identidades, elas não são apenas fruto de efeitos do discurso, discursivos. Por quê? Porque os discursos não circulam no vácuo, eles circulam em situações concretas. O poder de definir não é da linguagem, porque a linguagem em si não define nada. Quem define são os usuários da linguagem. Então, o poder social de definir que identidade é positiva, que identidade é negativa, não é da própria linguagem, é da luta política que caracteriza uma determinada cultura. E uma luta política que nem sempre é tão evidente quanto a gente possa imaginar. Não sei se todos vocês sabem, Thomas Jefferson foi um dos que escreveu a Declaração da Independência Americana, a Constituição Americana, e que tem no seu preâmbulo a ideia de que todos os homens foram criados iguais pelo Criador. Thomas Jefferson, que escreveu do próprio Punho isso, tinha escravos. Normal. Há trechos em que ele diz os escravos, os negros, quando não estão trabalhando, se dedicam ao ócio e à diversão. estão próximos mais da natureza do que da cultura como os brancos. A escravidão foi naturalizada durante a maioria da história, a maior parte da história humana. José de Alencar, que escreveu histórias que engrandeciam o índio, escreveu Cartas ao Imperador, podem comprar, publicados, facilmente acessíveis, nas quais, no final do século XIX, ele escrevia Dom Pedro II defendendo a escravidão como um bom cristão, falando do mérito civilizatório da escravidão para aquela massa de pessoas abandonadas pela sorte, os africanos que vinham para o Brasil. José de Alencar, Thomas Jefferson, não eram idiotas, não eram pessoas que você facilmente identifica como preconceituosos, mas eram homens do seu tempo, eram homens entranhados pela visão de que a escravidão sempre existiu, de que havia naturalmente seres que eram escravizáveis, isso sempre aconteceu, não só com africanos, os romanos escravizavam, os gregos escravizavam, as bases da nossa civilização ocidental, gregos e romanos escravizavam, e não achavam que escravos eram iguais aos cidadãos livres, obviamente que não, assim como não achavam que as mulheres fossem iguais aos homens. A hierarquia entre os humanos sempre foi a regra, essa invenção meio maluca do século XIX pelos iluministas e depois pelos românticos e séculos antes pelo cristianismo, todos somos iguais porque feitos à imagem de um mesmo criador, todos os membros dessa espécie somos iguais, essa é uma novidade completamente antinatural. Demorou muitos séculos para que apenas no século XVIII virasse lema social, político, etc. E até hoje não vingou, porque nós vivemos num mundo onde de fato nem todos são iguais. Há países onde isso é claro, os países regidos pela charia, mulheres e homens evidentemente não são iguais, fiéis e infiéis não são iguais, sunitas e xiítas não são iguais, mas mesmo em países como o nosso, todos somos iguais perante a lei, a gente vê que a face oficial é essa, a face real é outra completamente diferente. Então, a ideia de que nós somos iguais e, portanto, nós devemos respeitar a pluralidade de identidades que nós somos capazes de produzir é um germe de ideia, é um pequeno embrião daquilo que pode ser algum dia, se tudo der certo, uma sociedade melhor do que a nossa, onde a gente possa comparar as diferenças sem ter que necessariamente identificar grupos como sendo mais, outros menos, uns a serem aceitos, outros a serem excluídos. Para uma pessoa que admira Freud, essa é uma afirmação que precisa conter sempre uma ressalva. É da nossa natureza, o fato de que nós somos essa abertura ontológica permanente, é da nossa natureza produzir essas diferenças. E quando a gente produz as diferenças, inevitavelmente a gente produz uma hierarquia. Freud tem uma expressão conhecida de todos os psicis, o narcisismo das pequenas diferenças, que alude a esse movimento quase espontâneo do psiquismo. Quando eu identifico alguma coisa como sendo eu, quando sendo nós, aquilo que é anti-eu, anti-nós, tende necessariamente a ser colocado num plano hierarquicamente inferior. É da natureza do nosso funcionamento. É claro, a cultura e os nossos ideais são contrapontos à nossa inspiração e ao nosso movimento espontâneo. É isso que nos faz ser capazes de inventar a democracia e não convivermos eternamente com a barbárie, com a lei da selva. Então, quando eu digo nós podemos construir um mundo melhor, não estou de modo nenhum admitindo a possibilidade de que algum dia esse movimento chegue ao seu final. Jamais. toda a sociedade produz excluídos, toda a sociedade produz novas formas de opressão. Daqui a 30 anos, pode ser que aqui no Café Filosófico nós estejamos discutindo as desigualdades entre humanos de carbono e humanos meio ciborgues, que já têm muita interação com máquinas, já têm chips no cérebro, já têm titânio ao invés de cálcio nos ossos. Esses talvez tenham certos privilégios em relação aos outros, chips de memória que vão fazer com que eles tenham mais capacidade de operação mental do que outros, como nós que ainda não temos. A desigualdade sempre pode encontrar novas formas de ancoragem no mundo. Qual é a lição de tirar disso? É de que a ambição de construir uma sociedade aberta, democrática, tolerante e justa, é construir, é, digamos, mirar num horizonte. O horizonte a gente identifica, mas a gente, por definição, nunca chega nele. O horizonte é um lugar para o qual a gente caminha. E uma sociedade verdadeiramente democrática se vê assim, como sempre caminhando para um aperfeiçoamento. Como sempre, para usar a expressão de um filósofo americano, Richard Rorty, sempre tentando ampliar aquela faixa do nós. O que é o nós? Todos aqueles cuja dor física ou moral nos concerne. para um dono de escravo, a dor física ou moral de um escravo, não queria dizer nada. Para um aristocrata, a dor física ou moral de um servo plebeu, nada. Para a maioria branca, a dor física ou moral de um negro, nada. E os exemplos se multiplicam. De certa maneira, essa é uma síntese do que pode ser a nossa aspiração, ir tentando ampliar aquilo que é o nós. Vejam bem, isso significa manter de pé a fronteira. Nem toda diferença é admissível. E vamos deixar isso para discutir um pouco mais adiante. Então, eu falei da construção linguística da identidade e da diferença, a identidade e a diferença como faça da mesma moeda, a produção social política, o poder de definir, o poder social de definir, que cria necessariamente inclusão, exclusão, classificação e hierarquia e oposições binárias, nas quais, geralmente, há um polo positivo e há um polo negativo. Vamos passar, agora, rapidamente, a um comentário sobre como é que esse tipo de processo, como é que se constrói um eu, um sujeito, alguém que se identifica como sendo alguém. Cada um de nós passou por isso. E cada um de nós, para estarmos aqui, mais ou menos, convivendo normalmente, passou suficientemente bem, para usar a expressão de um psicanalista em inglês, Winnicott. Cada um tem os seus problemas, cada um teve os seus traumas, cada um tem que viver com as suas cicatrizes psíquicas, existenciais, mas nós estamos aqui discutindo, vamos em frente. Nem todo mundo teve essa sorte. Alguns param no meio do caminho, alguns se desviam nas patologias graves, nós estamos aqui e pelo menos três momentos, três dimensões, digamos, tiveram presentes nesse processo. O primeiro, inaugural, a gente, eu vou usar um pouco o vocabulário que me é mais próximo, todos nós, quando nascemos, tivemos a sorte de ter um olhar materno acolhedor. Pode não ter sido da mãe biológica, pode ter sido de um orfanato, pode ter sido de qualquer agência. O olhar materno é uma função, não é um atributo de uma pessoa, nenhum tipo de pessoa. É um acolhimento de alguém que surge e que é recebido como um humano que merece ser um de nós e em que se aposta na possibilidade de ele reproduzir e ampliar e melhorar a cultura da qual nós somos participantes. Esse olhar materno ele é decisivo. Daí a importância das relações primárias, as relações no primeiro ano de vida, todo mundo sabe, são fundamentais do ponto de vista psíquico. E quando eu digo do ponto de vista psíquico, eu também estou dizendo do ponto de vista biológico. Não há psiquismo sem biologia. Toda trauma psíquico na primeira infância incide sobre arquitetura e o funcionamento do cérebro. Portanto, não precisamos nos preocupar com essa é psíquico ou é biológico. Não, é ao mesmo tempo ambas as coisas. Então, ter a chance de ser acolhido inicialmente por esse olhar acolhedor é o ponto zero da transformação de um bebê, de um organismo num sujeito, numa pessoa. É isso que vai permitir, se bem sucedido, que aquele bebê comece a ter de si próprio uma imagem de um corpo íntegro e, sobretudo, de um corpo alvo do desejo de um outro, alvo do reconhecimento de um outro. Essa coisa que todo mundo que teve filhos ou que viu crianças pequenas, esse processo que é um processo encantador de acompanhar, eu agora estou acompanhando segunda vez com a minha neta. E é muito melhor observar isso como avô do que como filho, porque como filho você está preocupado com tudo, marieira de primeira viagem, e como avô você vê aquilo tudo acontecendo com um olhar que é mais de prazer do que de preocupação. E é fantástico ver como esse processo incide e que exige, digamos, o terceiro momento. Qual é o terceiro momento? Em que essa relação fundamental de fusão, quase, entre o agente materno, que, volto a dizer, não é necessariamente a mãe, e o bebê sofre a incidência explícita, clara, estruturante de uma terceira via, de um terceiro agente, de uma terceira posição, o pai, aquele que, de alguma maneira, representa a lei, aquilo que diz essa fusão momentânea, fundamental para dar início, precisa ampliar-se, abrir-se para as relações com outros humanos. A presença do pai, depois, a presença dos pares, todos nós. É nesse momento em que, digamos, a biologia se encontra plenamente com a cultura. E é nesse momento em que aquela criança vai mergulhar no mundo dos significados linguísticos que aquela cultura lhe oferece, para construir uma imagem do corpo próprio, para construir uma imagem da sua identidade, sua pessoal, sua, do seu grupo, do grupo ao qual ele pertence, por laços de variadas naturezas. o eu se transforma, para usar a expressão de um outro psicanalista, Pierre-Rion Lanier, o eu, na verdade, é um projeto identificatório. A construção do eu é a construção de um processo permanente de identificações com traços, com ideias, com palavras, com significados, que vão compondo aquilo que depois, quando me perguntam o que é você, quem é você, eu começo a produzir uma narrativa sobre mim mesmo. Essa narrativa pode ser tranquila ou pode ser dramática. Se eu sou negro num país racista, ela é mais dramática do que tranquila. Se eu sou uma pessoa, se eu sou um transexual numa sociedade sexista, machista e heterossexualmente dominante, ela pode ser terrível. Se eu for de qualquer tipo de identidade, entendida como uma diferença a ser excluída, negativada, tolerada, tratada, eu já tenho que fazer um esforço psíquico permanente para tentar tornar-me aquilo que eu sou. Me lembro de um livro escrito por uma caríssima amiga, Neuza Santos Souza. Psiquiatra, baiana, negra. Escreveu um livro, sua tese, sua dissertação de mestrado, chamada Tornar-se Negro. Está na internet, vocês podem ler, deveriam ler, quem se interessar pelo assunto. É um conjunto de relatos, uma reflexão sobre um conjunto de relatos de jovens negros numa sociedade como a brasileira. A sociedade que nós nos acostumamos a chamar de democracia racial, que eu me acostumei a pensar durante muito tempo que não continha o veneno do racismo. quando você lê os documentos, você lê o que é o esforço permanente de se impor, de impor aquilo que você deveria espontaneamente ser, sem nenhum constrangimento. Quem é branco no Brasil não sabe o que é isso. Quem é branco nos Estados Unidos não sabe o que é isso. Quem é heterossexual no Brasil não sabe o que é isso. Quem tem um corpo sem nenhum tipo de deficiência não sabe o que é isso. conversando há pouco com a aluna aqui do CPFL, a gente estava comentando uma situação que é um sintoma, ou seja, revela alguma coisa que a gente não tem consciência. Se você é cadeirante e quer fazer pós-graduação na filosofia ou nas ciências humanas da Unicamp, você está lascado. Por quê? Porque o prédio onde há aulas para graduação na Unicamp tem salas no andar térreo. na pós-graduação só no primeiro andar. Tem rampa? Não. Tem elevador? Não. E é claro que depois que você pensa no assunto, mas por que ninguém pensou naqueles que não têm duas pernas para subir escadas? Porque nós não pensamos nisso, a não ser quando alguma coisa nos faz olhar para aquilo que a gente não olha. Porque a nossa percepção de normais nos impede de ver aquilo que está na nossa cara. Os arquitetos não são preconceituosos em relação aos... Não querem estigmatizar nem excluir os deficientes. Eles simplesmente não enxergam. Não ocorre ao arquiteto que há pessoas que não vão conseguir subir aquelas escadas. É aí que mora, digamos, esse tipo de limite de obstáculo que a gente precisa ter olhos para ver para poder superar. Esse processo de construção do eu, então, deve guardar, reservar um lugar simbolicamente reconhecido para os seus membros. É isso que faz com que cada um de nós se sinta participante de uma coletividade maior do que o próprio eu, do que a própria família, do que o próprio grupo de viciância. É isso que faz nos sentirmos brasileiros, humanos, democratas, membros de uma coletividade que nos reconhece como tais. De novo, isso depende de que a diversidade que caracteriza a espécie humana seja contemplada na sociedade que ofereça a eles lugares simbólicos de reconhecimento. Isso é um processo que sempre, em qualquer cultura, implica os que estão dentro desses lugares simbolicamente reconhecidos e aqueles, por variadas razões, estão ou fora desse reconhecimento ou com enorme dificuldade de verem a sua diferença reconhecida como uma identidade legítima. De novo, falo da raça, da deficiência e da sexualidade como campos onde isso é muito tematizado, mas a gente poderia falar de outras, questões étnicas, questões culturais, questões de saúde mental que eu não vou me deter hoje. Bom, um aspecto fundamental desse reconhecimento simbólico é o fato de que nós podemos uma pessoa quando tem esse reconhecimento simbólico, ela é capaz de vivenciar o seu próprio corpo como predominantemente uma fonte de vida e de prazer. Uma das características que você vê nos relatos das pessoas que a Neuza Santos Souza reproduz no seu livro é aquela percepção do próprio corpo como imperfeito. Isso vale para negros no Brasil, vale para muitos deficientes, vale para muitas pessoas com práticas e sentimentos e desejos sexuais não hegemônicos. A ideia de que há algo de errado que é preciso aperfeiçoar, é preciso curar, é preciso tratar. Então, tem relatos dramáticos e vocês podem imaginar isso se reflete muito frequentemente em sofrimentos que não raro atravessam a fronteira dos conflitos normais e ingressam naquilo que a gente pode chamar de psicopatologias. Reconhecer como legítimas diferenças que são colocadas como negativas é um passo crucial para a gente conseguir inventar uma sociedade menos injusta, menos desigual, menos intolerante do que aquela que nós temos. é claro que no centro disso tudo existe um conceito que eu vou mencionar rapidamente que é o conceito de normal, o conceito do corpo normal, não deficiente, da sexualidade natural, não antinatural, não aberrante, não anômala, e do, e do, e do, da pele branca que representa aquilo que são os valores mais fortemente avaliados, mais positivamente avaliados, sobretudo na nossa cultura ocidental. Essa ideia de normal, a gente pode imaginar, ela sempre existiu. Não, não existiu sempre. A própria palavra normal, normalidade, ingressou muito tardiamente no vocabulário ocidental. E, de novo, ela tem a ver com a construção da modernidade, a construção do Estado-nação, não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas é de sublinhar o fato de que a ideia de normal, como aquilo a qual nós devemos nos referir, quase como ideal, ela é uma construção recente, do século XIX, da metade, mais ou menos, do século XIX. Quando vocês veem, por exemplo, manifestações artísticas do século XVII, 1600 e pouco, pensem nas pinturas renascentistas, pensem naquelas imagens idealizadas da beleza, Vênus, as várias figurações de Vênus, as várias figurações dos heróis, é claro que ali você vê ideais, modelos, mas são modelos ideais. São modelos que, digamos, ilustram o que seria uma espécie de perfeição a qual todos os humanos estão impedidos de alcançar. A ideia de que nós podemos alcançar a perfeição, comuníssima entre nós, ela é muito recente, tem 150 e poucos anos, e ela surgiu na medida em que essa dicotomia entre o ideal e os humanos, o ideal sendo os deuses, os semideuses, as figuras mitológicas, sendo substituídas pela ideia de o homem normal, a natureza do corpo normal, foi um processo longo que durou um século pelo menos, no século XIX, para se constituir, se organizar em ideias, teorias sobre a natureza, teorias sobre o ser humano, leis que se entranham e que depois, criadas, parecem ser naturais, parecem ter sempre estado aí. A invenção, por exemplo, da figura do homossexual, ela é participante do processo de constituição da ideia de que existe uma sexualidade natural e, portanto, uma sexualidade normal. Daí você tem, junto ao mesmo tempo, homossexual heterossexual. E as perversões sexuais, todas essas ideias, elas são fruto de um processo que é coletivo, que impregna o imaginário, porque tem referentes simbólicos que se instalam de uma maneira que se torna muito difícil combater. esse combate vem sendo feito predominantemente no século XX e é por isso que nós temos chance de estarmos discutindo isso aqui hoje sem provocar tanto escândalo e vocês vão ter, as três pessoas que vão falar aqui, de movimentos que, sobretudo na segunda metade do século XX, não é muito tempo assim, começaram a questionar a própria ideia de normalidade no que diz respeito aos humanos. a ideia de normalidade ela é contingente, ela é dependente de acordos contextuais, convenções, que, por definição, são revisáveis, são redescritas. Não é à toa que, cem anos, mais ou menos, depois de criar a ideia da homossexualidade como uma perversão, como uma patologia, ela foi retirada do catálogo de doenças mentais. A psiquiatria americana, nos anos 70, retirou a homossexualidade da categoria de patologia. Retirou por quê? Porque os psiquiatras pensaram, refletiram e viram que estavam equivocados? Não. Retirou, ela foi retirada da categoria do DSM, no DSM III, por conta do lobby, da luta política dos interessados, dos gays, organizados em movimentos, que contestaram o saber psiquiátrico, apontando para aquilo que parecia um saber científico, a designação como patologia de uma certa conduta, nada mais era do que o tributo pago à ideologia, ao imaginário de uma época, fundada, sobretudo, de maneira axial, na ideia de uma sexualidade normal, compreendida como a sexualidade entre homem e mulher com fins para a procriação. Então, se há uma questão fundamental, hoje em dia, para a gente discutir, é a própria ideia de normalidade. Vejam que eu não estou sugerindo que a gente deva abolir quaisquer fronteiras entre identidades e diferenças, porque eu acho que elas sempre vão existir. E nós temos que ter critérios para definir o que é, por exemplo, uma sexualidade aceitável e não aceitável. O que é uma sexualidade legítima e uma outra que a gente diz não, não é legítima. E criamos leis para combater, criamos mecanismos para poder fazer com que as crianças não incidam nessas práticas e nessas experiências, porque a gente considera que não são legítimas. Agora, a discussão toda é que critérios são esses. A lição que a gente tem nas últimas décadas é de que o critério da mera descrição de práticas não é suficiente. Assim como o critério do que é um corpo normal, natural, natural no sentido de normal, pleno, não ter um membro rompe com isso, não ter um sentido ser surdo, ser cego, rompe com isso, ter algum tipo de deficiência que impeça a performance que a maioria de nós é capaz de ter, rompe com a ideia de corpo normal, durante praticamente toda a história da humanidade a resposta seria sim, óbvio. A vantagem que nós vivemos hoje é que isso não é mais óbvio. Por quê? Porque quando a gente coloca em questão a própria ideia do que é que é ter um corpo normal, a gente começa a poder ver as coisas de uma maneira que antes a gente não via. E eu falo por mim. Eu só comecei a enxergar a falta de rampas, eu só comecei a enxergar o absurdo das maçanetas quando eu comecei a estudar junto com meus colegas o campo das deficiências. A maçaneta é um bom exemplo. A maioria das maçanetas aqui no Brasil são maçanetas que apenas uma mão ígida como a nossa é capaz de utilizar. Porque precisa ter força para pegar e para girar. Toda maçaneta precisa ter isso? Não. Toda maçaneta assim exclui todos aqueles que não têm força na mão, que eventualmente não têm um braço, que têm alguma dificuldade, que têm artrite reumatoide. E, no entanto, você poderia ter, assim como há parafusos e pregos universalmente uniformizados, poderia haver maçanetas universalmente padronizadas. Uma maçaneta com uma barra horizontal que eu posso abrir com a mão, com um dedo, com o pé, com o joelho, com a cabeça, com o ombro, eu posso abrir de qualquer jeito. Essas portas de emergência em cinema que você abre empurrando. Há mil maneiras de você contemplar a diversidade dos corpos humanos. elas só não são contempladas porque o mundo ainda é feito para aqueles que não têm essas particularidades biológicas. De modo que, voltando ao ponto principal, essa ideia da normalidade da diferença e o combate ao preconceito apontam para a necessidade que nós temos hoje de entender e de construir qual é a nossa estratégia aqui no Brasil. Nós queremos construir um Brasil melhor. Nós queremos construir um Brasil do qual a gente tem orgulho, cidades das quais a gente tem orgulho. Eu acho essa uma questão fundamental. E uma maneira de compreender essa, que eu já adianto, a gente deve superar, é a ideia de que falar de identidade e diferença é simplesmente você olhar e reconhecer as diferenças que já estão dadas aí. Compreender que a natureza humana é diversa, nós não somos iguais, nós somos diferentes, e as diferenças que não são hegemônicas nós devemos tolerar. Nós devemos ter aquela atitude complacente de errado. Por quê? Porque essas diferenças não são reconhecidas como apenas existentes. Elas foram criadas, tal como são, num processo que a gente precisa desvendar. Elas não são apenas preconceitos no sentido de um fenômeno psíquico que dá nos indivíduos por conta de razões idiosincráticas e que fazem com que o narcisismo das pequenas diferenças reconheça um corpo ígido como sendo bom e um corpo com alguma deficiência como sendo mal. Não. Essa diferença, ela se apoia no narcisismo das pequenas diferenças freudiano, mas ela é produto de um processo cultural, político e social. E se a gente não entende como constrói isso, a gente não vai conseguir desconstruir isso, não vai conseguir construir outra coisa no lugar. identidade e diferença são questões no fundo de política. Política no sentido mais amplo e generoso que essa palavra pode ter. De análise das relações de poder que nos governam e de discussão de que tipo de modificação nessas relações de poder podem abrir caminho para uma sociedade que a gente tenha mais vontade de legar para as gerações futuras. Um mundo que a gente tenha mais orgulho de viver. O preconceito o maior problema dele é que ele é invisível. O ódio é visível. O ódio do branco pelo negro, o ódio do heterossexual pelo homossexual, o ódio do sunita pelo xiita, ele é visível. O que é mais difícil da gente perceber é esse preconceito que aparece pela simples naturalização das diferenças hierárquicas. Um branco, por exemplo, na sociedade ocidental, maioria delas impregnada do racismo, não se sente como tendo algo que lhe caracteriza como branco. Ele simplesmente é. O negro não. Sabe que é negro. Assim como o índio, ele sabe que é negro. Um deficiente, a mesma coisa. Um transexual, a mesma coisa. O heterossexual, homem, branco, essa questão é invisível para ele. Ele não é afetado por isso. Ele simplesmente é. Boa parte do problema que essas lutas contra o preconceito provocam é porque elas são incômodas. Porque, para poder você afirmar algo que é negado pelo silêncio, você precisa fazer barulho. As mulheres precisaram fazer barulho nos anos 60 para construir um movimento feminista. Foram ridicularizadas, foram alvo de chacota. E a Revolução Feminista, a mudança do lugar das mulheres na sociedade é talvez a mudança mais radical do século XX. Mas elas precisavam fazer barulho, queimar sutiã em praça pública, precisavam ser chatas, colocar questões que pareciam não ser suficientemente relevantes. Os negros precisaram criar o orgulho negro. Os deficientes precisaram fazer barulho, fazer passeata. Por quê? Porque a construção de uma identidade positiva, onde antes só há uma identidade negativa, é um passo fundamental. É por isso que é louvável, recentemente, essa semana, vi uma... Talvez vocês tenham ouvido nos jornais a publicação de fotos de uma moça americana paraplégica por um acidente, já adulta, com 23 anos, ficou paraplégica. Alguém, numa brincadeira, a empurrou numa piscina, quebrou uma vértebra, ficou paraplégica. E ela resolveu fazer um ensaio fotográfico sensual e fez questão de incluir no ensaio fotográfico a bolsa de coleta de urina, porque isso faz parte de como ela é. É um gesto corajoso e um gesto fundamental, porque é o gesto que faz com que você pare para pensar naquilo que, antes da visão da foto, nem sequer é objeto de pensamento. A possibilidade de um corpo deficiente, de um corpo disabled, poder e ter, de acordo com a nossa própria consciência, a possibilidade de ser um corpo erótico, sensual, desejável, de não ser, por definição, excluído daquilo que parece só estar disponível para aqueles corpos que são parecidos com os nossos. Então, o problema da luta contra o preconceito, os problemas da luta contra o preconceito, contra essas diferenças negativadas, é enorme. Primeiro por isso, essa política identitária, ela é um passo fundamental. O desejável seria que, em algum momento, a gente vivesse numa sociedade onde a definição de com quem você vai para a cama não fosse tão relevante quanto as características de funcionamento moral daquela pessoa. Mas ainda estamos longe de viver isso. O ideal seria viver num mundo onde a cor da pele não tivesse as consequências que ainda tem hoje. Ou que o tipo de corpo que você tem à sua disposição não fosse tão relevante para marcar o seu destino como ainda é hoje, no Brasil e no mundo. Então, o Brasil tem uma característica peculiar que é um traço cultural que a gente tem. Robert da Mata foi talvez o antropólogo que mais estudou essa característica infeliz nossa. Aqui nós temos aversão ao conflito. Nós todos temos uma dificuldade de enfrentarmos conflitos de frente. Peguem a história do Brasil, como foi que houve a independência do Brasil. Um dia, Dom Pedro I, a cavalo nas margens de Piranga, pegou a espada, disse independência ou morte, pronto, o Brasil está independente. Pouca gente fala da Revolução Farroupilha, pouca gente fala da Sabinada, da Cabanagem, da Revolução Pernambucana, dos embates enormes que houve para a Constituição do que era o Império. A Declaração da República, a mesma coisa. O Marechal Floriano um dia resolveu virar uma república, pronto. Não foi assim. A libertação dos escravos, qual é a história que nossos queridos aprendem? Princesa Isabel um dia assinou a Lei Áurea e pronto. Nós temos essa coisa estranha que é a dificuldade de vermos como nós somos violentos. A sociedade brasileira é estruturalmente violenta. A nossa consciência tem dificuldade de enxergar isso. A gente denega com essa ideia de que somos todos engraçados, somos todos felizes. A gente aceita aquele clichê dos habitantes, dos trópicos felizes, carnaval, samba e futebol, que está dando em água. Depois de 2014, nem nisso a gente pode ancorar a nossa autoestima. E é bom, é bom, é bom. Todas essas coisas que estão acontecendo são boas, porque elas atingem estereótipos, elas atingem cristalizações imaginárias que a gente tem que desmontar, moer, botar no chão para finalmente poder começar de novo a pensar num projeto de país, num projeto de Brasil. Que possa, é claro, quando a gente pensa num projeto de Brasil, a gente também está pensando num projeto de planeta, num projeto de sociedade humana. E é disso que a gente precisa. é inevitável que a gente tenha que lutar contra essas inclinações mais controversas. O fato de que a gente, por exemplo, tem dificuldade de equilibrar a ideia de que nós somos todos diferentes, a ideia de que nós somos iguais é uma invenção. Na natureza, nós somos todos diferentes. na cultura, subjetivamente, todos somos seres singulares. A ideia de que nós somos iguais ou porque criados à imagem do Deus Criador ou porque somos parte de uma sociedade democrática, é uma invenção do espírito. Talvez a mais fantástica criação humana tenha sido essa ideia de que, embora diferentes, nós devemos nos pensar como sendo iguais em direitos. Diferentes de fato, iguais em direitos. no horizonte. Porque, como eu disse, essa igualdade de direitos jamais existirá enquanto a gente for uma sociedade humana. Qualquer utopia que se baseie na quebra total, final da história, solução pacífica para tudo, é um pesadelo. Lembrem-se de admirável mundo novo, Aldous Huxley. Uma sociedade que não tem doença, não tem guerra, não tem conflito, não tem sofrimento, não tem depressão, não tem nada de ruim. mas as pessoas ali daquela sociedade, a gente hesitaria em dizer que são humanas. Elas são da mesma espécie biológica, mas a experiência que elas têm não é a experiência de humanos. São todos condicionados, todos estratificados, alfas, betas, gamas e deltas, todos felizes em ser alfas e deltas. Os alfas porque são os líderes, são o máximo. Os deltas porque não têm responsabilidade nenhuma, só fazem um serviço mais pesado, mas não têm preocupação com nada. todo mundo feliz, cada macaco no seu galho. Essa sociedade a gente não quer. Então, o que a gente quer é uma sociedade permanentemente em conflito consigo mesma. Uma sociedade que está sempre revirando aquilo onde está o furo da nossa organização, aquilo onde a gente cria essas identidades negativas e a gente, nesse processo de demarcação de que critérios a gente vai definir para dizer sim e não. Essa... eu me lembrei agora de uma piada, é uma piada, vou contar, não resisto. É a piada que ilustra essa inclinação que a gente tem ao que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças, ou seja, a ideia de que para você se afirmar como sendo alguém, você precisa dizer eu não sou aquilo, eu sou isso, não sou aquilo. É a piada do judeu náufrago, que vocês talvez muitos conheçam. Um barco, um helicóptero, helicóptero, século XXI, passa numa ilha e vê um sujeito barbudo, cheio de farrapas e tal, vai lá e desce a um judeu que está alado, sei lá, 14, 15 anos e fica feliz da vida porque... e quer mostrar tudo o que ele fez nesses 14 anos, então chega lá, tem uma pequena sinagoga que ele fez, ele diz, eu venho nessa sinagoga todos os dias, esses 14 anos, todos os dias eu vim aqui rezar. Aí o cara do helicóptero diz assim, mas fica, tem uma outra sinagoga ali? Tem, mas nessa eu não piso de jeito nenhum. é uma piada que eu acho ilustre, podia ser um muçulmano, podia ser um cristão, podia ser qualquer um de nós. Essa é uma inclinação que a gente tem e é uma inclinação contra a qual a gente tem que lutar. Vejam a loucura que é a luta fratricida, bombas, assassinato entre sunitas e xiitas, ambos muçulmanos. Isso já houve com outras religiões, essa é a que está na nossa frente. mesmo dentro desse universo que nós vamos contemplar nesse ciclo, há embates, por exemplo, entre, e falo por uma experiência pessoal, entre transexuais e travestis. Travestis se sentindo, depoimento feito a mim, alvo de preconceito dos transexuais. Por quê? Porque os transexuais, esses pelo menos, os transexuais como um todo é uma abstração, não existe, mas esses travestis me contando que eram alvo de preconceito de certos transexuais que tinham uma ideia da transexualidade como um processo mais pleno, mais corajoso, mais autêntico do que os dos travestis que teriam ficado no meio do caminho, negociando o seu desejo, fazendo por menos. Os travestis, com toda razão, dizendo, isso é não conseguir entender que essa coisa que nós somos é aquilo que nós queremos ser. nós não queremos ser nem o que éramos antes, nem o que eles querem que a gente seja, nós queremos ser o que somos. Isso ilustra, eu digo isso porque não há salvoconduto para o preconceito. Não há maneira de a gente se livrar das dificuldades desse processo que, volto a dizer, é permanente nas nossas vidas individuais, na nossa vida coletiva. O que de melhor a gente pode fazer é reconhecer isso e tentar fazer valer esse processo de politização, porque é isso que faz com que aqueles que são alvo do preconceito possam tomar aquela designação, positivarem aquela designação, voltarem-se contra a maneira como são definidos e tendo, muitas vezes, sucesso com isso. As décadas recentes são cheias de exemplos disso. Os transexuais são exemplos disso. Os autistas são exemplos disso. O autismo mudou radicalmente o seu lugar na sociedade nos últimos 30, 40 anos. E isso por conta, sobretudo, do engajamento das pessoas que têm essa condição e dos seus familiares numa luta contra a discriminação e contra as concepções científicas estreitas que determinavam o espectro daquele conceito rígido e que moldavam destinos. Houve o que um filósofo canadense chamado Ian Hacking chama de looping effect, um efeito rebote. Os autistas tomaram para si esse rótulo, começaram a positivá-lo e dizerem, muitos dizem, o autismo é um modo de ser humano, complicado, difícil, mas é um modo de ser humano. Não é para ser exterminado, é para ser compreendido e ajudado. Como aconteceu com os gays, os gays positivaram a sua condição e mudaram completamente as classificações psiquiátricas, as definições legais, aquilo que a gente tem acesso, etc. Essa ideia de que a gente pode mudar pela criação de espectro de ação dos diretamente envolvidos é algo que a gente tem que tentar ampliar. Para terminar, eu vou falar rapidamente desses três tópicos. Por que nós escolhemos esses três tópicos? E por que que, e é claro, escolhemos trazer pessoas que representam esses universos de dentro? Porque, como eu volto a dizer, nós que estamos, de certa forma, de fora, não somos negros no Brasil, não somos deficientes no Brasil e não somos transexuais, etc. Nós precisamos ouvir das próprias pessoas que vivem essas condições e têm essas identidades e os conflitos inerentes a elas numa sociedade como a nossa para que a gente possa mudar as nossas posições. Não adiantaria nada trazer um bando de pessoas externas, acadêmicos falando, não adiantaria nada, não é verdade, adiantaria alguma coisa, mas não é o mesmo que a gente trazer para cá pessoas que falam em nome próprio. Isso poderia valer para outras condições, poderia valer para autistas, poderia valer para portadores de síndrome de Down. Pensem na coisa fantástica que está acontecendo com os portadores de síndrome de Down nos últimos 20 anos. Do ponto de vista genético, biológico, nada mudou. É a mesma coisa dos anos 80. No entanto, o lugar simbólico, o destino social das pessoas com essa condição vem mudando de maneira drástica. O que é que mudou? A percepção social sobre essa condição. Agora você tem, no Brasil, pessoas com síndrome de Down fazendo faculdade. Você tem pessoas fazendo filmes, ganhando prêmios. Coisa impensável nos anos 80. E quem é o ator disso? Os próprios. os próprios e aqueles que tiveram a sensibilidade de ampliar o raio de ação deles. Nós estamos agora mudando e nós olhamos para essas pessoas de maneira diferente. Eu digo por mim. Não estou falando dos outros nem de vocês. Eu digo por mim. E eu que acompanho o trabalho de muita gente que trabalha com essas condições psicopatológicas, por causa da minha área de atuação, há muito tempo. E eu digo a vocês, eu reconheço, é um processo de enriquecimento pessoal, reconhecer a minha cegueira. a minha cegueira para a deficiência, a minha cegueira para o racismo do Brasil, a minha cegueira para o preconceito contra muitas, variadas formas de experiência sexual. A sorte é que eu vivo num momento em que eu sou capaz de mudar de posição. E eu entendo que isso é algo de uma natureza política incontornável se a gente quer um país melhor. Bom, em relação à raça, eu já fiz menção ao livro da Neuza Tornar-se Negro, que eu sugiro a vocês, já fiz menção ao fato de que o Brasil acalentou essa ideia de uma democracia racial que, felizmente, hoje em dia está se desmontando. No entanto, e eu acho que isso vai poder ser discutido na próxima sexta-feira, a questão racial no Brasil, ela tem peculiaridades. Ela não é a mesma que ocorre nos Estados Unidos. Ela não é a mesma que ocorre nos países africanos. Há características da cultura brasileira que moldam de uma forma diferente o problema do racismo em nosso país. E é importante que a gente tematize e pense isso para poder avançar nessa questão. No caso da deficiência, é um campo que também vem crescendo de maneira extraordinária no Brasil, com um certo delay, um certo atraso em relação a outros lugares do mundo, a Europa, a Europa social-democrata e os Estados Unidos, mas, finalmente, nós estamos com uma mudança grande na legislação. A Isabel, professora do FRJ, vai estar com vocês aqui, vocês vão ver o trabalho fantástico que vem sendo feito. A deficiência, ela mudou a partir dos anos 80. Até os anos 80, o que havia no olhar social, cultural, em relação à deficiência, era o que ficou conhecido como olhar médico. O que era a deficiência? Um impairment, como se diz em inglês, uma lesão, um problema que resultava em uma pessoa com aquele problema. O deficiente era visto como alguém alvo de uma tragédia pessoal, alvo de um infortúnio e que tinha que conviver com aquele infortúnio. No máximo, comiseração, piedade para com essas pessoas que eram vítimas do destino. Nos anos 70 e 80, isso começou a mudar, com o surgimento do que ficou conhecido como o modelo social da deficiência. E isso foi fundamental. a crítica que quem fez, os próprios deficientes fizeram, da própria concepção do que era a deficiência. Qual era o argumento? O seguinte, é preciso desconectar impairment de disability, lesão de deficiência. A lesão é algo objetivo. A deficiência é uma experiência. É o modo como aquela lesão impacta a performance dos indivíduos na sociedade. e essa performance dos indivíduos no mundo depende não apenas daquela lesão, depende fundamentalmente do tipo de ambiente que acolhe ou não acolhe a particularidade daquela lesão. Quem é cadeirante no Rio de Janeiro é muito mais deficiente do que um cadeirante em Oslo ou em Copenhague. Quem é cego no Brasil é muito mais deficiente do que em Praga, onde você tem aqueles sinais que fazem tec, 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 um cego pode andar na rua, ele sabe se o sinal está fechado, sabe se o sinal está aberto. No Brasil sabe? Não. No Rio de Janeiro tem um sinal desse, que eu saiba, na frente do Instituto Nacional de Cegos, antigo Instituto Nacional de Cegos. Um, um pouco, é quase irônico. Então, qual é o problema? Os cegos não podem andar na rua porque podem ser atropelados. Mentira. Isso só é verdade em cidades que não contemplam a necessidade de cegos terem sinais sonoros para facilitar o seu caminho. Os sinais físicos que permitam no chão saber onde ele está pisando. A deficiência, então, ela virou um problema relacional, um problema da relação da sociedade com um grupo particular de seus membros, cujas necessidades não são contempladas. Qual é a moral da história? A autonomia, que era a garantia de dignidade de todo ser humano, ela não depende apenas do corpo que eu tenho, depende do mundo em que eu vivo. Todo deficiente pode ser autônomo se viver num ambiente que propicie essa autonomia. Isso foi uma revolução. Criaram-se leis, novas definições do que é a deficiência e por aí vai. Num terceiro momento muito interessante, houve um deslocamento muito importante desse modelo, ou, digamos, um aprimoramento desse modelo, que foi o seguinte. Esse movimento foi propulsionado, impulsionado, basicamente, por críticas fenomenológicas e críticas feministas, preocupadas com a experiência de quem vive aquela condição de deficiente e que diz, é verdade, tudo isso que o modelo social afirma, mas é verdade também que há certas deficiências que são de difícil compensação pelo social, em especial, às deficiências cognitivas, às deficiências mentais. Como é que você pode, você pode criar rampas, você pode tornar uma cidade completamente fácil para um cadeirante. Você pode fazer isso com alguém que tem uma grave deficiência cognitiva? Não é a mesma coisa, pelo menos. Essa crítica, ela foi deslocando, então, a maneira de pensar o que é o centro de gravidade dessa discussão. Se antes era a luta pela dignidade como definidora, a luta da autonomia, como definidora da dignidade humana, essa equação começou a mudar com o seguinte raciocínio. O que é a deficiência? É uma experiência em que alguma lesão, alguma propriedade específica do corpo dificulta a relação do indivíduo com o mundo em que ele vive. Essa definição de deficiência, ela incorpora todos nós. Em algum momento da vida, nós somos, encaixamos, nós nos encaixamos nessa definição. Quando somos bebês, nós somos completamente incapazes de sobreviver sem a ajuda de outros humanos. Quando envelhecemos, a mesma coisa. Se alguém ficar gravemente doente, a mesma coisa. Se você estiver gravemente deprimido porque viveu uma experiência traumática, a mesma coisa. A experiência de ser deficiente no sentido de você precisar de algo mais além daquilo que são as suas possibilidades é da natureza intrínseca da experiência de ser um humano. Negar isso é ter uma visão superlativa do que é ser humano, completamente irreal, quase delirante. Somente um delirante alucinado poderia imaginar que é completamente autônomo em relação a todos os outros humanos. todos nós somos de alguma maneira necessitados da solidariedade, da companhia, do apoio, da ajuda. Em algum momento da vida nós fomos, seremos e podemos ser. Isso fez com que a ideia de que a autonomia fosse a garantia da dignidade fosse colocada um pouco de lado. Por quê? Porque há muita gente que jamais alcançará o grau de autonomia que a maioria de nós tem e que mesmo assim pode ter vidas dignas, pode ter a sua dignidade garantida. De modo que a ideia de solidariedade, digamos assim, de complementariedade, de dependência mútua, de codependência, passou a ser o centro da visão do humano ao invés de pensarmos o que é um ser humano realizado em um ser humano autônomo. Essa mudança vem sendo, vem tendo repercussões imensas no campo da deficiência, vocês vão ver isso com Isabel. Finalmente, o campo da sexualidade e do gênero talvez seja aquele em que a gente tenha visto nas últimas décadas um movimento mais espetacular de transformação. Começando com o movimento gay, nos anos 70, 80, 60, 70, 80, nos Estados Unidos e na Europa e mesmo aqui, nos anos 60, 70, é curioso lembrar que todos esses movimentos, movimento em relação à raça, em relação à disabilidade, deficiência, em relação à sexualidade, nasceram num momento histórico em que o mundo estava querendo desmontar sistemas antigos e criar mundos novos. Nos anos 60, 70, foram fermento para todas essas mudanças. Era um momento em que tudo poderia ser mudado. No imaginário cultural, havia a ideia de revolução, a ideia de que tudo pode ser diferente do que é. essa ideia, ela é, hoje em dia, quase inexistente e nós precisamos recuperar. Não para poder recuperar o ideário da revolução tal como ele foi vivido até o final do século XX, mas a ideia de que o mundo do jeito que é, é o mundo como ele vai ser sempre, nós precisamos desconstruir. E eu acho, sinceramente, que o exemplo dos militantes desses movimentos mostram como é possível você pensar numa sociedade que seja em aspectos fundamentais muito, muito diferente da que nós temos hoje. Com problemas novos, verdade, mas, de certa forma, o progresso humano não é um processo de superação definitiva de problemas. É, em certa medida, o deslocamento do tipo de problemas com os quais a gente tem que se haver. Então, no campo da sexualidade, movimento feminista, movimento gay, começaram a desmontar aquelas maneiras de pensar a sexualidade que eram vigentes até os anos 60. Quem leu o relatório 15, quem viu o filme sobre o casal 15, sabe como era a ignorância das pessoas sobre a própria biologia do próprio corpo. A ideia da homossexualidade como uma aberração, ela fez, todo mundo deve ter visto o filme sobre Alan Turing, uma das pessoas responsáveis pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, homossexual, e que teve que ser castrado até os anos 50, na Inglaterra, se você era homossexual, você tinha que escolher ou você é castrado quimicamente ou você vai para a prisão. Inglaterra não era bantustão, não era América Latina na Inglaterra. Então, essa mudança é muito recente. E ela veio acompanhada de outro elemento que é um elemento mais contemporâneo, que é a ideia de que nós podemos hoje, a ideia não, o fato de que nós podemos hoje moldar nossos corpos de uma maneira impensável nos anos 50 e 60. Biotecnologias capazes de fazer com que a frase de Freud, anatomia é destino, tenha ficado completamente fora de propósito. Anatomia não é mais destino. E a possibilidade de nós adequarmos os corpos em função das identidades de gênero que se constituem na trajetória de alguém, ela mudou radicalmente a maneira como a gente pensa esses três aspectos que constituem, digamos, o universo da sexualidade. O sexo biológico, aquele com o qual você nasce, você nasce de um determinado jeito, a identidade de gênero, que é o gênero com o qual você se identifica ao longo do seu processo de constituição pessoal, e a escolha de objeto, com que tipo de objeto sexual, para que tipo de objeto sexual o seu desejo se dirige. E se antes tudo era assim, você é mulher biologicamente, a sua identidade de gênero é feminina, mulher, e seu objeto sexual é homem, o que sai disso? É aberração, é pecado, é doença, etc. Esse esquema acabou. E o que hoje nós temos é uma combinação fantástica de possibilidades de equacionamento dessas três dimensões acrescidas daquilo que são as consequências da vida sexual e das parcerias amorosas na vida cultural, ou seja, organizações, constelações familiares. Vocês devem ter visto, e vou terminando por aqui, um exemplo que eu gostaria de ter trazido para ilustrar essa ideia, mas muito interessante, um casal de brasileiros, uma mulher trans e um homem trans, ou seja, mulher trans é aquela cuja identidade de gênero não coincide com o sexo biológico. Uma mulher trans é uma mulher que tem um passado biológico masculino. O homem trans é um homem com identidade oficial de homem e que tem uma identidade de gênero masculino e que tem um sexo biológico de origem feminino. Esse casal se juntou, teve filhos e, curiosamente, o pai biológico é a mulher do casal, porque não fez a cirurgia de redesignação sexual. E o pai da criança é o homem trans, que era uma mulher no início da sua vida sexual. Isso que, há algum tempo atrás, provocaria escândalo? Mentira. Isso que, até hoje, provoca escândalo, é só olhar para o Congresso e a gente vê o movimento que está acontecendo lá, é o reconhecimento dessa diversidade humana. Volto a dizer, isso significa que eu estou dizendo que tudo vale, qualquer coisa, qualquer diferença é aceitável? Não. Mas, o que eu estou afirmando, e junto com todas as pessoas que militam e que explicitam e que nos fazem enxergar a realidade de outra maneira, é que os critérios que a gente sempre utilizou, até pouco tempo atrás, não são os adequados. E é preciso repensar aquilo que durante muito tempo foi tão cristalizado que a gente naturalizou, que a gente achou que era absolutamente assim, desde sempre, para sempre. O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é uma família, o que são, digamos, as fronteiras do aceitável e inaceitável no campo da sexualidade, precisam ser pensadas. Então, terminando, eu acho que o objetivo desse módulo é o de incitar todos nós a parar para pensar naquilo que são as regras de diferenciação que estão funcionando na nossa cabeça sem que a gente pare, muitas vezes, para pensar que fundamento tem, que valores sustentam e para poder ter explícitos na nossa mente que valores nós defendemos, que tipo de fronteira nós devemos construir entre aquilo que é aceitável e inaceitável, que deve ser prescrito e o que deve ser proscrito, porque é esse processo que permitirá que a gente avance na construção de um país mais interessante, mais tolerante, mais plural e o mais rico, mais capaz de fazer valer aquilo que nós temos de mais fundamental, essa abertura ontológica do que eu falava no início, que foi responsável pelo horror que nós já produzimos na história, o nazismo, o preconceito, a escravidão, mas também foi responsável pelo de mais sublime que nós produzimos, a poesia, a ideia de igualdade, a ideia de justiça, que não estão na natureza, são criações da nossa experiência humana, sobretudo daqueles dentre nós que foram capazes de ousar pensar num mundo que ainda não está realizado, às vezes, ousar pensar num mundo que era inimaginável. Quando Paulo de Tarso disse todos somos iguais, isso era um absurdo, isso era uma ideia ridícula, patética, sem nenhum cabimento, ela hoje governa os corações e mentes de todo mundo que pensa num mundo melhor. Dois mil anos e ainda não é hegemônica, mas foi uma ideia, foi uma ideia que teve esse impacto, mais ou menos é esse espírito que eu acho que a gente deveria incorporar, pelo menos de vez em quando, quando a gente para para pensar no mundo que a gente vive, nos problemas que a gente tem, e eu acho que os colegas que vão vir nas próximas sextas-feiras vão ajudar a todos nós a pensarmos um pouco sobre esses temas. Era isso. Obrigado.